Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um lindo casarão que pode ter uso tanto comercial quanto residencial. São dois prédios em um, na verdade, o primeiro, a casa principal, com três pavimentos, um prédio em anexo com cinco pavimentos, contei pelo menos dez banheiros, são muitos quartos ou salas, enfim, dá para brincar com os espaços. Deixa eu mostrar aqui, a Rua Viúva Lacerda, no Maitá, a gente está muito pertinho, da Cobal, que é o mercado produtor, circuito gastronômico do bairro. É uma rua fechada com cancela, guarita, 24 horas. Ali está a Rua do Maitá, a Rua Principal, farto comércio, condução, serviços e a segurança praticamente na porta do casarão. Deixa eu começar mostrando a frente para vocês, são 367 metros quadrados de terreno, simétricos, planos. E temos 606 metros quadrados de área construída no IPTU, creio que tenha mais, tá? São dois portões de garagem, um do lado de cá, outro do lado de lá, dá até para fazer o embarque e desembarque de veículos. Portão de pedestres aqui no meio, muro bem alto. Rua bucólica, arborizada. Ok. Entrando então aqui pelo portão de pedestres, vou fechar aqui para o vento não bater. É uma casa ensolarada, muito ventilada, muita janela, muitas salas ou quartos, conforme eu comentei, né? E vamos lá, vamos começar então com essa fachada em tijolinhos brutos, muito bonita. Olha só que legal, não é tombada pelo patrimônio histórico, então te permite fazer intervenções arquitetônicas, estéticas. Maravilha. Temos esse grande pátio então aqui na frente da casa, acesso, você tem vaga de garagem aqui para uns 10 carros pelo menos, lá temos uma garagem coberta. Já já chego lá, mostro para vocês. Vamos começar então com esse pátio da frente. Portão de garagem do lado de cá e outro do lado de lá, conforme eu comentei, dá para fazer o embarque e desembarque de veículos, acesso de pedestres. Ok. Vamos lá. Espaço bem largo, né? Você coloca os carros aqui, ainda sobra um bom espaço para passar na lateral. Aqui seriam portas de varanda, mas por causa das grades, né? Estão sendo utilizados mais como janelões. Ali é um grande jardim de inverno, já já a gente chega lá. E nós temos recuo dos dois lados, tanto do lado de lá, naquela entrada de garagem, quanto do lado de cá, temos mais um recuo aqui, que deve ter talvez uns dois metros, mais ou menos. Lá atrás está o prédio em anexo, depois eu vou mostrar para vocês, mas vamos começar pelo casarão principal, né? Temos aqui uma mangueira super frondosa, trazendo muita sombra para esse pátio. Pátio em pedra bruta aqui, muito bonita. Legal. Os lampiõezinhos da época. Isso aqui para transformar num prédio residencial. É perfeito. Atenção, construtores. Para um retrofit, você talvez não consiga construir um prédio com essa quantidade de pavimentos nessa região, mas um retrofit, você vai ter cinco pavimentos aqui para explorar. Olha só que maravilha. Com a opção de dois blocos, garagem, né? Que é difícil achar garagem para tantas unidades numa casa dessas mais antigas. Ok, então vamos começar com o casarão principal. Temos aqui um jardim de inverno, devia ser um varandão, né? Que foi fechado, depois com portas de varanda. Piso em mármore, placas largas, muito bonito. Teto rebaixado em gesso. Aliás, o casarão todo com o pé direito altíssimo. Mesmo com rebaixo de gesso, projeto de iluminação para passar toda a fiação de split. Ela estava sendo utilizada como cursinho. Então vamos lá. Então temos alguns móveis, ela está sendo esvaziada ainda, mas dá para a gente ver legal. Salão principal da casa principal. Dá para fazer uns quatro ambientes aqui. Tem saída lateral para a sua entrada de garagem ali, para aquele pátio lateral. Tem opção de fazer uma porta com acesso lateral para o lado de cá também. Realmente são 360 graus de janelas, né? Notem que mesmo com rebaixo de gesso ficou uma altura maravilhosa. Instalação para ar-condicionado praticamente em todos os cômodos. Chegando aqui nós temos uma sala de almoço da época da casa original, né? Espaço para uma boa mesa. É mais uma sala, né? Temos a cozinha, que já já eu mostro. Hall de distribuição aqui do primeiro pavimento, aonde temos o lavabo. Para atender aqui o primeiro salão. Conforme eu comentei, são dez banheiros. Pelo menos eu contei dez banheiros, imponendo lavabos e banheiros. Vamos lá. Piso em mármore acompanha. Entrada lateral, outra porta de entrada lateral. Então você consegue fazer um acesso independente lateral aqui para a escada. O casarão principal tem três pavimentos. Depois eu vou mostrar o prédio em anexo, que tem cinco pavimentos. Vamos lá. Outro ângulo aqui do salão. As duas portas ali para o jardim de inverno. Para concluir esse primeiro pavimento, eu já vou mostrar. Não está muito bonita essa parte da cozinha. Mas enfim, para a gente não se perder, né? Eu já vou concluir todo o primeiro pavimento para vocês. Temos aqui a cozinha original. Lembrando que temos a sala de almoço aqui do lado. Então ela pode ser estendida. Ou pode virar uma grande sala, já que temos mais duas copas ao longo do casarão principal. Temos uma despensa do lado de cá. Parte de serviço aqui do primeiro pavimento. Aqui temos uma área de serviço, coberta, um espaço para máquinas. Temos um banheiro de serviço aqui. Segundo banheiro que eu estou mostrando para vocês é um banheiro completo. Dá para pôr box. Espaço bom aqui sob a escada para depósito. Outra porta. Uma quarta porta, né? De acesso aqui do primeiro pavimento. Aqui temos a escada. Que leva o prédio dos fundos, né? O segundo prédio principal. Ele pode ter entrada independente, inclusive. E além da área de serviço. Depois a gente chega lá. Eu vou subir pela escada social. Desço pela escada de serviço. Para vocês entenderem bem. E além da área de serviço interna. Temos a área de serviço. A lavanderia coberta aqui nos fundos. Espaço para lavar roupa, né? Espaço para várias máquinas, se quiser. É descoberto. Temos aqui um prisma de ventilação entre os dois prédios. Temos a passagem lateral que eu mostrei para vocês de lá para cá. Do portão de garagem do lado esquerdo, né? De quem olha para a rua. Passagem de serviço, né? Onde você consegue abrir mais duas ou três portas. Mais dois ou três acessos aqui na lateral. Temos um apartamento de empregados, tá? Um apartamento independente. Temos aqui um quarto. É uma suíte, né? Com uma cozinha de apoio. E um banheiro completo. Ele está servindo de depósito, mas o vaso está aqui. Tem a pia, chuveiro, ventilação natural. Ali para a sua lavanderia. Cozinha de apoio. Aqui tem uma bancada com pia. E aqui atrás dessa parede está a sua garagem coberta. Então você pode utilizar esse espaço. Integrar os espaços. Fazer um salão junto com o espaço da garagem. Um outro apartamento. Enfim, dá para brincar. Voltando então pela cozinha. Concluímos aqui o primeiro pavimento. Exceto a garagem, que eu vou deixar por último. Quando estivermos lá fora, antes da finalização, eu passo pela garagem para mostrar para vocês. Ela está aqui, mas a gente teria que dar a volta olímpica na casa toda. Só a porta da frente está aberta. E vamos lá. Então, voltando só para vocês entenderem. Ali está o salão principal. Aqui é o hall de distribuição. Cozinha está para cá para os fundos. A rua está lá. Os fundos estão cá. Então vamos lá. São ótimas e confortáveis escadas, madeira de lei, degraus largos, escada muito confortável. Chegamos ao segundo pavimento do casarão principal, onde somos recepcionados por uma saleta íntima. Mais um escritório, né gente? Mais uma sala de trabalho. E aqui, para entender a geografia do imóvel, temos diversas salas. São dois banheiros do lado de cá, que eram banheiros completos. Já já eu mostro para vocês. E para entender, nós temos três salões para o lado de cá, mais três salões para o lado de lá. Vou começar de lá para cá, que fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Primeiro salão, ou primeiro quarto aqui do segundo pavimento. Janela está de frente para a rua. Eu abri ali na outra, para vocês terem uma ideia do visual. Ótimos e profundos armários embutidos. Se não for utilizá-los, ganha um bom espaço útil aqui. Tem um rebaixo de gesso, com projeto de iluminação. As janelas com as venezianas de madeira, né? Vidro por dentro. Grades pantográficas, se quiser. Banheiro. Primeiro dos três banheiros aqui do segundo pavimento. É um banheiro que já foi completo. Hoje ele está como lavado. Tem vaso e bidê do lado de lá. Bancada em mármore, beijo de Bahia. Ventilação e iluminação naturais. Pode voltar a ser um banheiro completo. Ele já tem um tamanho maravilhoso, mas ele é o menor dos três banheiros aqui do segundo pavimento da casa principal. Ok, segundo salão aqui do pavimento, segundo pavimento da casa principal. Todos com instalação para ar-condicionado, marcenaria planejada. As janelas mesmo padrão aqui, né? As venezianas. Deixa eu mostrar o visual aqui para vocês. Frente para a rua. Aqui já estamos no segundo pavimento. Como o pé direito é altíssimo, eventualmente no retrofit você consegue utilizar essa altura para fazer até mais pavimentos, tá? Pelo menos mais um. Creio que você consiga. Aqui estamos no segundo pavimento e já tem uma altura maravilhosa. Vemos a rua por cima do muro, que é bem alto, né? As copas das árvores, o visual lindo. Ok. Voltando então pela galeria de circulação. Terceira sala aqui do segundo pavimento, do casarão principal. Janela lateral ali para onde está o acesso dos carros, da garagem, né? Quarto, quarto, quarta sala aqui do segundo pavimento. Armários embutidos. Se não for precisar, ganha bastante espaço. Temos aqui um walk-in closet, né? Um rompeiro. Você pode abrir lá para a galeria de circulação. Ou utilizar para interligar os salões, tirar essas paredes. Sempre com o auxílio de um profissional, né, gente? Tirar a parede, sempre com o auxílio de um profissional. Eu só dou a ideia. Vamos lá. Segundo banheiro aqui do segundo pavimento do casarão principal. Ele era um banheiro completo. Aqui tínhamos o box. Aqui deu lugar para armários, um frigobar. Temos uma bancada em mármore. Um banheiro muito espaçoso, né? Eventualmente no futuro você faz dois banheiros. Mole, mole. Fácil, fácil. Pode fazer suíte. Enfim, dá para brincar aqui. Se for transformar em residencial, com dez banheiros já construídos, né? Isso pode facilitar muito. Ok. Terceiro banheiro aqui do segundo pavimento. É o quinto banheiro que eu estou mostrando para vocês. Mostrei o serviço, o lavabo. Os três banheiros aqui do segundo pavimento. Esse está com o box, com a banheira em alvenaria. Legal, ventilação e iluminação naturais nos três, daqui do segundo pavimento. Aqui nos fundos nós temos o sexto banheiro que está descaracterizado. Foi tirado o vaso. A hidráulica muito provavelmente deva estar aqui, né? Você tem aqui o espaço então de um banheiro que está sendo utilizado como depósito. E o quinto salão, ou quinto quarto, aqui do segundo pavimento. Armários embutidos, profundos. Legal. A vista lateral para o lado de lá é praticamente parede cega. Você tem ali uns cobogóis da escada do prédio, do prisma de ventilação do prédio lateral. Então não devassa. Nos fundos é o seu próprio prédio, né? Parede cega ali no caso, inclusive. Legal. Concluímos então o segundo pavimento aqui do casarão principal. Eu vou só descer as escadas aqui. Agora vamos passar para o prédio em anexo. Ele começa aqui. Temos a escada de acesso, com acesso independente, conforme eu comentei. Eu só vou descer essas escadas aqui para a gente começar lá de baixo. Aqui o prédio em anexo. Para vocês entenderem. Para vocês não se perderem, né? Aqui temos aquela porta lateral de acesso, onde temos a garagem, o acesso lateral dos carros, ali da área de serviço, cozinha, a lavanderia lá nos fundos. Então aqui eu coloquei. Eu já tinha mostrado para vocês essa escada, que dá acesso ao prédio em anexo. Num andar intermediário, entre o primeiro e o segundo pavimentos, temos uma ala, onde temos essa antessala. Do lado de cá, nós temos mais um salão. Ok. Saída de água, se quiser fazer instalação hidráulica. E do lado de cá, temos mais uma sala. A janela aqui, eu não consegui abrir, ela dá para a entrada lateral dos carros. Então ela está de frente para a rua. Você vê todo aquele corredor, aquela parte da entrada dos carros, até as copas das árvores, tá? Legal. Aqui era uma coisa mais operacional, temos um sexto banheiro aqui, descaracterizado também. Hidráulica está toda aqui, esgoto. Se quiser voltar a fazer um lavado, vai ter ventilação indireta ali para aquela antessala. E aqui nós temos um cofre, a sala do cofre, com essa porta blendada. É uma sala bem grande, então se você precisar de um cofre grande ou de um frigorífico, enfim. Instalação para ar-condicionado também. Ok, então ali está o pavimento térreo. Eu mostrei para vocês aqui o primeiro pavimento do prédio em anexo. Aqui temos acesso ao segundo e terceiro pavimento. Vamos lá. Voltando aqui, temos aquela passagem lateral, que eu mostrei para vocês, o segundo pavimento do casarão principal, que eu já mostrei todo para vocês. Vamos lá. Subindo mais um lance de escada. Chegamos ao terceiro pavimento do prédio principal, aonde temos, contando o térreo, né? Temos o térreo, onde tem toda aquela parte de área de serviço, a garagem, né? Que você pode utilizar como primeiro pavimento, como pavimento térreo. Segundo pavimento, aquela ala que eu mostrei para vocês. E o terceiro aqui. Vamos lá. Terceiro. Temos uma lança do mesmo tamanho da primeira. Essa aqui está com uma banheira, não sei, uma pia. Do lado de cá, nós temos mais um salão. Mesmo tamanho do salão lá de baixo. Temos aqui uma sacadinha com uma visita ao terraço. Então, se for botar maquinário de ar-condicionado, por exemplo, acesso à caixa d'água, sobe por aqui. Ok. Voltando. E aqui nós temos mais uma ala, onde temos mais uma sala. Deixa eu mostrar o visual para vocês, que eu acabei não conseguindo mostrar lá de baixo. Essa é a vista que você tem daquele corredor da entrada dos carros, né? Eu acabei não conseguindo abrir a janela lá de baixo, mas é o mesmo visual. As copas das árvores lá na frente. Legal. Então, aqui são mais duas salas. Ok. E mais um banheiro. É o sétimo banheiro que eu estou mostrando para vocês. Completo, com chuveiro. Ele começou uma obra de reforma aqui, mas foi paralisada. Ok. Terceiro pavimento do prédio em anexo. Ok. Aqui temos uma copa. Ventilação e iluminação naturais. Bancada de pia. Uma copa de apoio. E subindo mais um lance. Essa copa está em um andar intermediário, né? Chegando aqui ao quarto pavimento do prédio em anexo. Temos mais uma suíte. Temos um salão aqui, ou uma suíte grande, né? Um dormitório grande, com um banheiro completo. Ventilação e iluminação naturais. Uma vela bancada em mármore. Dá para fazer dois banheiros molha aqui também, se quiser. Legal. Temos uma visita aqui ao telhado, ao sótão. Voltando aqui, vamos então ao terceiro pavimento do prédio principal, que se faz através dessa escada. Mesma escada que dá acesso ao prédio em anexo, né? E para entender a geografia aqui, temos salões integrados do lado de lá, mas já chegamos lá. Banheiros. Vamos lá. Primeiro salão do terceiro pavimento do prédio principal. Superespaçoso. Três janelas, né? Aqui estão armários embutidos, que atendem para o lado de cá. Onde era mais um banheiro completo, bem grande. Virou mais uma cozinha. A terceira cozinha que eu estou mostrando para vocês, daqui do casarão. Esse está no prédio principal. Temos um nicho ali com prateleira, janelão, trazendo ventilação e iluminação naturais. E o oitavo banheiro. Acho que é o oitavo ou nono banheiro que eu estou mostrando para vocês. Enfim, vamos lá. Um banheiro super completo. Ventilação e iluminação naturais. Ok. Aqui temos mais uma sala. Essa está trancada com coisas pessoais dos proprietários. Não consegui abrir. Mas creio que ela seja o espelho dessa sala aqui, ou mais um quarto, né? As janelas dão para a passagem lateral dos carros ali, para aquela lateral da casa, onde tem a garagem. Temos um armário profundo do lado de cá, em alvenaria. E para cá começamos os salões que são mais integrados, né? Temos esse primeiro salão. Aqui nós temos um bem grande, com sacada, inclusive, janela. Janelão, além da porta de varanda. Temos a sacada aqui, muito charmosa. Olha a vista. Estamos no terceiro pavimento do casarão principal, com uma vista de quarto, quinto andar, enfim, de um prédio padrão, moderno, atual. Temos o guarda-corpo em ferro trabalhado. E mais uma sala. Janelas, tanto de frente para a rua, quanto lateral ali para a passagem dos carros. Piso em taco. Concluímos, então, o terceiro pavimento do casarão principal. Já concluímos o prédio em anexo. Vou mostrar agora para vocês a garagem. Voltando aqui. Fazendo questão de mostrar o caminho de volta, para quem se perdeu, assim como eu, possa se achar. Vamos lá. Voltando aqui, temos a passagem lateral ali para a garagem. Voltamos ao térreo. E dando a volta olímpica por fora. Lavanderia. Passagem lateral de serviço. Estão muitas caixas de luz espalhadas por todos os pavimentos, muito bem distribuídas. Voltamos, então, ao pátio principal, na entrada da casa, onde iniciamos o vídeo. Vou dar uma caminhada por esse acesso lateral aqui dos carros, né? O acesso de garagem. Vou mostrar a garagem para vocês. Aqui você tem como fazer um acesso lateral ao salão principal. Acesso ao hall de distribuição da escada. A porta lateral de acesso ali da escada do prédio em anexo. Que, aliás, deixa eu mostrá-lo aqui para vocês. Aqui na fachada ele acompanha o mesmo padrão de tijolinhos. Então, parece um prédio só, né? Legal. E aqui nós temos a garagem coberta. É uma vaga. Pode colocar uma caminhonete grande aqui, se quiser. Ou dois carros compactos. Coberta, né? Fechada. Atrás dessa parede está aquela suíte de serviço aqui do térreo. Que atende ali a primeira área de serviço. Lavanderia. Dá para fazer um apartamento independente, se quiser. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de IPTU, valor da contribuição para a associação de moradores, né? Para manter a segurança 24 horas na rua. Entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link. Curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas. Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!